CAPÍTULO VI DA CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO Artigo 1533. Celebrar-se-á, o casamento, no dia, hora e lugar previamente designados pela autoridade que houver de presidir o ato, mediante petição dos contraentes, que se mostrem habilitados com a certidão do artigo 1531. Artigo 1534. A solenidade realizar-se-á, na sede do cartório, com toda publicidade, a portas abertas, presentes pelo menos duas testemunhas, parentes ou não dos contraentes, ou, querendo as partes e consentindo autoridade celebrante, no outro edifício público ou particular. § 1º. Quando o casamento for em edifício particular, ficará este de portas abertas durante o ato. § 2º. Serão quatro as testemunhas na hipótese do parágrafo anterior e se algum dos contraentes não souber ou não puder escrever. Artigo 1535. Presentes os contraentes, em pessoa ou por procurador especial, juntamente com as testemunhas e oficial do registro, o presidente do ato, ouvida aos nubentes a afirmação de que pretendem casar por livre e espontânea vontade, declarará efetuado o casamento, nestes termos de acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Artigo 1536. Do casamento, logo depois de celebrado, lavrar-se-á, o assento no livro de registro. No assento, assinado pelo presidente do ato, pelos cônjuges, as testemunhas, e o oficial do registro, serão exarados. Inciso I. Os prénomes, sobrenomes, datas de nascimento, profissão, domicílio e residência atual dos cônjuges. Inciso II. Os prénomes, sobrenomes, datas de nascimento ou de morte, domicílio e residência atual dos pais. Inciso III. O prénome e sobrenome do cônjuge precedente e a data da dissolução do casamento anterior. Inciso IV. A data da publicação dos proclamas e da celebração do casamento. Inciso V. A relação dos documentos apresentados ao oficial do registro. Inciso VI. O prénome, sobrenome, profissão, domicílio e residência atual das testemunhas. Inciso VII. O regime do casamento, com a declaração da data e do cartório em cujas notas foi lavrada a escritura antenupcial, quando o regime não for o da comunhão parcial, ou obrigatoriamente estabelecido. Artigo 1537. O instrumento da autorização para casar transcrever-se-á, integralmente na escritura antenupcial. Artigo 1538. A celebração do casamento será imediatamente suspensa se algum dos contraentes. Inciso I. Recusar a solene afirmação da sua vontade. Inciso II. Declarar que esta não é livre e espontânea. Inciso III. Manifestar-se arrependido. Parágrafo único. O nubente que, por algum dos fatos mencionados neste artigo, der causa à suspensão do ato, não será admitido a retratar-se no mesmo dia. Artigo 1539. No caso de moléstia grave de um dos nubentes, o presidente do ato irá celebrá-lo onde se encontrar o impedido, sendo urgente, ainda que à noite, perante duas testemunhas que saibam ler e escrever. § 1º A falta ou impedimento da autoridade competente para presidir o casamento suprir-se-á, por qualquer dos seus substitutos legais, e a do oficial do registro civil por outro AOC, nomeado pelo presidente do ato. § 2º O termo avulso, lavrado pelo oficial AOC, será registrado no respectivo registro dentro em cinco dias, perante duas testemunhas, ficando arquivado. Artigo 1540. Quando algum dos contraentes estiverem em inente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade a qual incumba presidir o ato, nem a de seu substituto, poderá o casamento ser celebrado na presença de seis testemunhas, que com os nubentes não tenham parentesco em linha reta, ou, na colateral, até segundo grau. Artigo 1541. Realizado o casamento, devem as testemunhas comparecer perante a autoridade judicial mais próxima, dentro em dez dias, pedindo que lhes tome por termo a declaração de § 1º Que foram convocadas por parte do enfermo. § 2º Que este parecia em perigo de vida, mas em seu juízo. § 3º Que, em sua presença, declararam os contraentes, livre e espontaneamente, receber-se por marido e mulher. § 2º Que, em sua presença, o juiz procederá às diligências necessárias para verificar se os contraentes podiam ter se habilitado, na forma ordinária, ouvidos os interessados que o requererem, dentro em quinze dias. § 2º Verificada a idoneidade dos cônjuges para o casamento, assim o decidirá a autoridade competente, com recurso voluntário às partes. § 3º Se da decisão não se tiver recorrido, ou se ela passar em julgado, apesar dos recursos interpostos, o juiz mandará registrá-la no livro do registro dos casamentos. § 4º O assento assim lavrado retrotrairá os efeitos do casamento, quanto ao estado dos cônjuges, a data da celebração. § 5º Serão dispensadas as formalidades deste do artigo antecedente, se o enfermo convalescer e puder ratificar o casamento na presença da autoridade competente do oficial do registro. Artigo 1542 O casamento pode celebrar-se mediante procuração, por instrumento público, com poderes especiais. § 1º A revogação do mandato não necessita chegar ao conhecimento do mandatário, mas, celebrado o casamento sem que o mandatário ou outro contraente tivesse ciência da revogação, responderá o mandante por perdas e danos. § 2º O nubente que não estiver em iminente risco de vida poderá fazer-se representar no casamento não culpativo. § 3º A eficácia do mandato não ultrapassará 90 dias. § 4º Só por instrumento público se poderá revogar o mandato. § 3º A eficácia do mandato não ultrapassará 90 dias. Legenda Adriana Zanotto